Fala, fala pessoal, mais um vídeo sensacional aqui no canal, mas antes de assistir esse corte, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo para não perder nenhuma resenha igual a essa. 53 anos, você acha que está experiente e você vê hoje... Você se arrependeu? Claro que sim, claro que sim. Algumas coisas que eu me arrependi de ter feito de uma maneira, né, e depois eu faria de maneira diferente. Essa foi uma das coisas que eu me arrependi. A outra foi de não ter levado o Romário para a Olimpíada. Eu deveria ter levado o Romário. O Romário ficou muito puto contigo? O Romário simplesmente criou... O atrito meu de CPI, aquele negócio, tudo, foi porque a Rede Globo queria que o Romário fosse para a Copa de Olimpíadas. Porque eu não estava levando nenhum jogador acima de 23 anos. E o Ronaldo não podia, porque o Ronaldo teve a lesão. A lesão no joelho. Então não tinha nenhum grande nome. Tinha os jogadores que eu queria ver, que era Alex, que era Lúcio, que era Ronaldinho Gaúcho, para ver na frente. Se eles iam para a Copa do Mundo, iriam para a Copa do Mundo. Como foi o Ronaldinho Gaúcho, o Lúcio, só não foi o Alex. Eram os três que eu apostava para ir para a Copa do Mundo. Então eu tinha que levar. E o Romário, numa briga comigo, ele queria ir para a Olimpíada, para a Olimpíada. Eu convoquei ele para a seleção para jogar contra a Bolívia, principal, mas não convoquei para as Olimpíadas, cara. O que eu entendia. E na CBF, o Ricardo Teixeira e o Marco Antônio Teixeira tinham entendido que o jogador, acima de 23 anos, naquele momento, na Olimpíada passada, tinha um comportamento muito bom. E que tinha prejudicado a relação interna. Então, na reunião interna, nós resolvemos não levar, porque o time tinha sido campeão do pré-olímpico invicto. E aclamado pela população brasileira e pela imprensa, como que ele não deveria levar ninguém. Mas o Romário colocou ele como se ele quisesse ir, para ele ir. E aí eu mantive aquilo que nós combinamos. Mas se você falasse hoje, o que você faria? Eu levaria o Romário. Porque a seleção de jogar a Olimpíada com o Ronaldo era uma. Seu Ronaldo diminuiu. E a seleção de jogar a Olimpíada com o Romário era muito grande. E o Romário, para mim, é um gênio. Gênio, gênio, gênio. Ele ficou bravo contigo, não foi? Não, tivemos uma discussão feia, né? Mas aí ele é muito... Mas vocês se acertaram no vídeo hoje? Eu gosto do Romário, porque o Romário tem uma coisa, cara. Ele fala na lata. Tivemos discussão, né? Ele falou bobagem de alguma coisa, eu falei... Eu convoquei ele, entrei lá. Foi assim, eu entrei... Ele estava cortando o cabelo, o mesmo cara que eu corto o cabelo. Pedrinho. Estava cortando... Falei, Pedrinho, não dá licença, eu quero falar com o Romário. Aí o Romário falou, peraí, quero falar contigo, mas calma, veja, pessoal. Isso dentro do salão, na Barberia? Não, no apartamento dele. Ah, dele? Onde Pedrinho ficava, no apartamento não, na concentração. No quarto que eu vou arrumar o cara. Ah, que os caras vão lá cortar o cabelo lá. É pra cortar o cabelo. Aí eu pedi pro cara sair, tranquei a porta, vamos conversar baixinho. Quero te falar uma coisa pra você aqui, cara. Nós estamos numa briga, discussão externa aí, porra, a imprensa cobrando empurradaria pra lá e pra cá. Cara, eu não vou levar você pra Olimpíada, mas não é você. Eu não vou levar nenhum jogador acima de 23 anos. Não é nada direcionado pra você. É que foi combinado de que eu não vou levar nenhum jogador acima de 23 anos, cara. É isso que eu tô falando, que eu tô resolvendo. Não é você, pessoalmente. Não, mas é o que eu queria. Falei, cara, não adianta, porque o time tá pronto, o time tá ali, a molecada. Então, eu vou levar agora. Pra seleção principal, você tá convocado, cara. Nós já vamos jogar contra a Bolívia. Ele pegou e falou mesmo. Pá! Deixa aqui. Beleza, parceiro. Acabou o problema. E acabou mesmo? Acabou. Isso é homem, cara. Homem não assina documento. Homem é filho de bigode, cara. Que não tem hoje no futebol, cara. Não tem? Não tem futebol hoje, agora, cheio de coisa. Eu chegar pro cara falar alguma coisa forte, forte, forte. Ele... Pô, não, tu não pode falar assim. Que o cara que não pode falar? Não tô te ofendendo, tô te motivando, tô te motivando, tô falando alguma coisa, cara. Entendeu? Tá muito complicado hoje. É, pessoal, mais um corte aí sensacional. E o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários as suas opiniões a respeito do que o convidado falou no vídeo, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e tirar o seu like no vídeo para não perder nenhuma resenha igual a essa. Compartilhe para quem puder, galera. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.